Então, gente, eu já estou aqui nos Estados Unidos, eu estou em Pittsburgh, que é uma cidadezinha que fica em Massachusetts. A gente está vindo agora aqui no Walmart. Estou com a Andy. Andy, diga oi, Brasil! Oi, Brasil! Aí nós estamos aqui entrando no Walmart. Eu tentei gravar alguma coisa aqui, mas esse vai ser o primeiro vlog oficial aqui nos Estados Unidos, tá bom, gente? Hoje eu estou com a minha irmã, com o meu marido, que já está fugindo. E eu já estou apaixonada, porque aqui é tudo muito barato. Eu estou sentindo que eu vou sair daqui falida, mas tudo bem. Depois eu filmo para vocês ali no Walmart para vocês verem como é que é. Bom dia, amores! Hoje é terça-feira, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou na casa da minha irmã, meu sobrinho está aqui. Diga oi! Oi! E a gente vai fazer o quê? A gente vai no parquinho! Nós vamos levar ele... Nós não, eu vou sozinha, né? Levar ele para andar de bicicleta. No parquinho! No parquinho, meu amor! Estou botando o meu sapato. Quer levar uma água, Orlando? Não! Não? Tem certeza? Eu vou levar, porque vai que ele sente sede, né? E eu não sei se é muito perto. Vou pegar uma water. E aqui eles deixam as águas fora da geladeira, não tem o hábito de deixar dentro da geladeira. Engraçado. Aí... Oi! Estou indo, amor! Eu vou agora pegar a bicicleta dele para a gente conseguir ir nesse bendito parquinho. Gente, aqui é muito legal. Está no maior calor. Não sei nem por que eu estou com essa blusa. Vem, Orlando! E eu vou agora levar meu sobrinho para passear um pouco. Eu estou hoje meio hippie, né? Mas mudar o estilo de vez em quando faz bem. Vamos, vamos andar. Vamos ver se a gente acha esse lugar. Vem, Orlando! Vai lá de novo, Orlando! O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Uh oh! Uh oh! O que eu quero ir? Entra aí? Ok, obrigado. Vai, joga, Orlando! Volta! Joga, vai. Vai, joga! Eu quero ir com o Robert! Joga! Joga, eu tenho ideia, eu tenho! Eu quero ir com o Loppa! Você não quer ir com o meu like. Então, gente, agora eu tô indo levar as crianças no parquinho com a minha irmã e com o meu amor. As crianças estão bem agitadas, então a gente vai levar eles pra dar um rolé, pra brincar um pouquinho. E hoje, assim, tá esse sol, gente, quando você entende, sendo frio que tá. Tipo, se a gente parar na sombra, dá pra congelar. É ali, ó, lá pra lá, no finalzinho. O Anderson falou que tem que reservar, não é reservar, na verdade, o parquinho não é público, eu nunca vi. Não, ele é da escola. Eu nunca vi isso. Depois do horário de colar, não tem como. Velha, mas já é depois do horário de colar, não é? Não sei, eu não entendo o horário de colar daqui, na verdade. Eu sei que eu boto o louco pra brincar e só me expulsar uma vez. E depois eu voltei lá que eu sou dessas. Então, vamos lá. 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 Ok. Prometi a loucura de nossas fotos nasgar E uma por uma eu vou ter que voar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui com o meu denguinho Que tá fazendo charminho, olha essa carinha de anjo Engana, né? Como engana essa carinha de anjo A gente tá esperando o pai dele porque nós vamos almoçar juntos A minha irmã não vai estar porque minha irmã tá trabalhando E hoje é domingo de Páscoa, né? Então já adianto o Feliz Páscoa pra vocês Se bem que esse vídeo vai pro ar provavelmente muito depois da Páscoa, né? Mas a gente faz a nossa parte E aqui tá com tanta claridade que nem dá pra ver minha mão, ó Aí a gente tá aqui esperando, o Orlando tá ansioso Não, dá um tal E agora a gente vai fazer isso, vai fazer um passeio, vamos almoçar Conhecer um pouquinho mais aqui dos Estados Unidos Bem, gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou cortar cebola Eu simplesmente quase tenho um colapso nervoso, sabe? De tanto que meu olho fica lacrimejando Tá com a maquiagem direitinha, tá tudo cagado, ó Meu olho já tá todo preto Porque cebola, isso aqui não é de Deus Só isso que eu tenho pra declarar Aí, gente, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o estrogonofe, já coloquei um pouquinho de alho e óleo Aí eu vou temperar o franguinho, ó Temperar não, já temperei, ó Coloquei o franguinho aqui Eu vou refogar o frango, tudo direitinho Fazer o estrogonofe O arroz já está pronto, que sobrou de ontem Então só vou esquentar E esse vai ser meu almoço Eu amo estrogonofe, gente Vocês não tem ideia de quanto que eu amo estrogonofe Porque é uma comida gostosa, barata, rápida, entendeu? Enfim, amo demais Aí eu vou terminar de fazer agora essa comidinha Que meu bebê deve estar com fome Pra gente conseguir papar Boa noite, gente Eu vou finalizar o vlog Porque senão o vlog vai ficar muito grande Eu sei que vocês não gostam de vlog grande Minha voz também está mega fã Já está tarde Então vou tentar dar um jeito nessa minha voz Pra amanhã eu continuar conversando com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Não esqueça de se inscrever no meu canal De clicar em gostei De visitar meu blog Que é o www.timafra.com E é isso, meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até as próximas vídeos Tchau, tchau